Olá a todos, estou aqui para falar do futebol amador aqui da minha cidade, Indaiatuba. Indaiatuba fica aqui próxima a Campinas, a Sorocaba, a Itu e aqui acontece muito futebol. E eu acompanhei neste domingo, dia 12 do 6, o final da Copa Master Consigue Imóveis de Juniores do ano de 2022. E para a final, ali no Campo da Ozan, que a gente sempre conhecia até hoje como Campo da Ozan, mas que tem um nome oficial. Então é bom prestigiar este nome oficial, dado pela Prefeitura, que é Praça de Esportes Rodrigo Colibadino. Ainda vou pesquisar quem foi esse Rodrigo Colibadino aqui em Indaiatuba, prometo. E a partida final envolveu as equipes do Independente e do Atlético Oliveira. Olha, jogaço, hein? Muita torcida, muita animação. Foi um espetáculo muito bonito aqui nesta manhã de domingo. O jogo aconteceu de uma forma competitiva, não houve nenhum tipo de violência, torcida, jogadores, uma festa só. Que beleza isso, né? E mais, tinha que sair um campeão. E o Atlético Oliveira acabou batendo a equipe do Independente pelo placar de 2 a 1. Mas olha que foi um jogaço, hein? O gol da vitória do Oliveira, infelizmente, foi uma falha do goleiro do Independente. Aliás, o goleiro, um destaque, defendeu muito, pegou bolas difíceis, assim livrando o seu time de levar mais gols. Então, vamos ver aí os três gols desta partida, que culminaram com a vitória do Atlético Oliveira, que assim ficou com a taça desta competição. Vamos aos gols. 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 O que é isso? Muito bem, você viu aí que é uma partida muito equilibrada e infelizmente o goleiro que defendeu tudo nesta partida aconteceu aquela falha que culminou com a vitória do Atlético Oliveira. Lembrando que este campeonato, além da Master Consigue Imóveis, também tem o patrocínio da LIDE e da Prefeitura Municipal de Indaiatuba através da Secretaria de Esportes. Então vamos agora às premiações aqui no estádio, na Praça de Esportes, Rodrigo Colli Badino. Vamos lá! Jogadores do Independiente, por gentileza, receberam as medalhas de vice-campeão. Jogadores do Independiente, presidente da Liga. Agora entrega do troféu de vice-campeão para o Independiente. Agora entrega do troféu de vice-campeão. 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 Também das mãos do presidente da liga, doutor Rogério, secretário de esportes Marquinhos e também do... que consegue modais. do troféu de vice-campeão. do troféu de vice-campeão. Beleza, só festa, né? Apesar do frio, uma manhã bem ensolarada aqui em Dayatuba, agradável para a prática do esporte e foi exatamente o que aconteceu. Então está aí as duas equipes finalistas, o independente e o Atlético Oliveira. O Atlético Oliveira levando a melhor e ficando com a taça da competição. Uma imagem que me chamou bastante atenção foi a desse torcedor da equipe do Atlético Oliveira enrolando a bandeira e talvez pensando. É só esperar a próxima competição. Um abraço a todos e até a próxima participação.